oi aqui quem fala o Juliano e hoje estamos aqui para mais um vídeo aqui jogando among us com meu amigo Miguel então então eu dou um salve para ele fala aí fala bicho ao vi galera do canal Juliano então eu estou participando mais uma vez bicho então quando quando começar a partida eu volto gente meu amigo ele tá gritando por causa que muita sorte velho por causa que ele tá achando que o amigo dele tá aqui meu pai dos então galera então galera vamos começar aqui nessa partida né vamos gravando aqui tomara né que não acredito então vamos lá né vamos passar o cartão né é a única missão que a gente tem que fazer você já passar o cartão é sempre e não viu que eu acabei de fazer um cartão ai meu Deus não é o Juliano que eu acabei de fazer um coisa aqui na minha mãe e a minha mãe eu sou eu quando você é oi 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 gente será ele reportou o botão ele apertou o botão será gente que dizinho clicar no xizinho galera vamos ter que ir no preto esse cara de preto o cara tá usando o preto então vamos lá galera sai do vídeo vai tá capa do vídeo aí do lado o ipod um xn o bicho galera vamos ver se é mesmo ele gente se vai ser mesmo ele era impostor ou não só ficou escrito que que foi injetado foi injetado Juliana que estou achando que você que você tinha uma avaliação aqui mas eu não sei daqui eu tô fazendo aqui na segurança olha a barrinha vai subir terminei ai meu deus esse caiu também seguindo né peraí que eu tô indo aí motor superior motor eu sou seu grão se eu sou seu grão não vai me matar a tua prova vou te seguir a não só falta ser você e você me matar na hora a não tem alguém atrapalhando ah vou dar fora daqui quero ver se alguém vai sair aqui do tubulação eu vou ele tá com ele eu vou para o dois para o outro aqui ó galera eu vou gravar um vídeo se não deu certo galera eu vou você eu pedro eu não posso eu tô jogando galera vamos lá deixa eu ver aqui o caio tá aqui o caio tá aqui cadê você juliano eu 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 tô indo lá para o reator cadê você tô indo para o reator eu tenho que ligar o reator ai meu deus o corpo corpo o corpo o corpo o corpo o corpo o corpo o corpo ah não só pode ser o chá só pode ser o Miguel mesmo só pode ser você por causa que tu matou os seus dois amigos então só pode ser você que não eu tô achando que eu tô achando que os lendem aí mas o Pedro ainda esse não é Pedro real ele falou na ligação para mim que não era ele e aquele ali lá não ia ao merco eu não tava chegando eu não mandei no rosto galera então vamos botar nessa pessoa eu vou botar no rosto vixi eu vou tchau roxo 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 então galera vamos lá vamos começar aqui né gente Juliano começa a partida meu pai do céu vai entrar muita gente vai entrar muita gente é meu amigo mas só hoje a segurança tá eu nunca vou ser que você me postou nesse vídeo ah sei lá eu tô com medo de seguir a segurança não falei ai pelo menos tu tá falando de um jeito olha cuidado comigo eu sou o dono da partida tem que ter provas para mim mesmo não esqueci não não me trocaram tô trocado com o gene se fosse o gene eu já ia tá morto eu tô achando que é o azul velho eu tô achando que é o azul o prédio não é mora para aí para aí o azul fazendo chica Tchau, tchau, tchau. ai meu deus gente Leona Ninguim 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 Nada demais Nada aconteceu Ninguim foi jetado pro lado Vamos Ai meu deus Meu Não Não Tão trancando aqui Não Não Alguém vai se matar ali Eu tenho certeza Eu vou sair por baixo E olha que eu vou saber quem é impostor Oi impostor que eu vou achar você Eu vou achar esse impostor na minha casa Ixi Maria Ixi Maria Amado O Gens não serve do jogo Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Gente, adeus.